Olha só, nós já tínhamos nos acostumado a reservar aquele dinheirinho do pedágio para cada viagem. Aliás, quantas vezes deixamos de viajar por avaliar que o custo seria muito alto. Tem gente que pôde fazer essa escolha, outras pessoas não, porque o sustento da família depende desse ir e vir nas estradas. É, os pedágios há mais de duas décadas foram uma realidade nem sempre fácil de engolir para os paranaenses. Brechas contratuais polêmicas levadas à esfera judicial. Nós preparamos uma reportagem sobre tudo isso. A necessidade de administração das rodovias não é questionada. No entanto, os atuais contratos foram marcados por altas tarifas, obras não realizadas, desvios, acordos judiciais, o que gerou revolta e insegurança sobre o que está por vir. O fato é que neste final de semana, entre os dias 26 e 27, as concessões se encerram e não serão renovadas pelo governo do Estado. As atuais 27 praças de pedágio em todo o Paraná não terão mais cobranças. Para evitar acidentes e deterioração das estruturas que serão devolvidas ao Estado, será feita uma canalização do tráfego com passagem pela direita da via nestes locais. O que por um lado gera alívio financeiro, por outro lado gera uma grande preocupação. A partir de agora, até o ano que vem, quando um novo contrato deve ser assinado, mas ainda sem data definida, quem afinal fará a manutenção das estradas e os atendimentos aos acidentes? Então vamos lá. As rodovias estaduais passam a ser de responsabilidade do Departamento de Estradas e de Rodagem, o DR, órgão vinculado ao governo do Paraná. Já as rodovias federais, de responsabilidade da União, passam para o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Os motoristas ficarão dependentes dos serviços públicos ou seguros particulares para atendimento de ocorrências. Isso vale, por exemplo, para a troca de pneus ou acidentes sem vítimas, onde o próprio motorista deverá fazer a retirada do veículo da pista e sinalizar. Os atendimentos aos acidentes com vítimas nas estradas serão feitos pela PRF, PRE, SAMU e SEAT. A exceção são os trechos de rodovias administrados pela Econorte, onde os serviços de atendimento pré-hospitalar e de guincho serão mantidos por um ano, já que houve, então, um acordo entre o DR e a concessionária. Só vamos ter ideia de se o que está planejado no papel funcionará na prática a partir deste final de semana. Bem, agora a gente conversa ao vivo com a Cláudia Nis, que está na Praça de Pedágios de Cascavel. Vamos conversar com a Cláudia. Excelente noite para você, Cláudia. Cláudia, o governo está falando sobre a abertura das cancelas. Na verdade, para a gente esclarecer, para o telespectador, para o motorista principalmente, não vai ter abertura de cancela nenhuma, porque a praça vai estar fechada. O que vai haver? Na verdade, aí, uma canalização para o fluxo do veículo. Se você está justamente aí, explica melhor para a gente. Ótima noite para você, Cláudia. Boa noite, Moraes. Boa noite, Júlia e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a gente está aqui em Corbelha, na Praça de Pedágios da Via Par, na BR-369. O movimento por aqui é dentro da normalidade, por enquanto. Não há nenhuma movimentação das equipes fazendo a sinalização de que os contratos terminem hoje, à meia-noite. Como você disse, os contratos terminam, então, à zero hora de hoje. Além do contrato com a Via Par, terminam também o contrato com a Eco Cataratas e com a Eco Norte. E, a partir da meia-noite de amanhã, sábado, terminam os contratos dos lotes 4, 5 e 6, administrados pelas concessionárias Caminho do Paraná, Rodo Norte e Eco Via. E, como você disse, ao contrário do que a gente pensava, e muita gente aí continua pensando, o trânsito não vai passar por entre a estrutura de pedágio, as cancelas não serão abertas. O trânsito todo vai ser desviado, vai ser canalizado pelas vias à direita de todas as praças de pedágio. Essa medida foi tomada com base num plano de segurança elaborado pelo DR, isso para evitar acidentes nesse local e também para preservar as estruturas das praças de pedágio, que serão repassadas às próximas concessionárias na próxima concessão. Nós preparamos uma arte aí para o pessoal entender, para o pessoal de casa, para os motoristas, entenderem como que vai ser feita essa canalização do trânsito a partir da meia-noite de hoje, nas praças das três concessionárias em que os contratos se encerram hoje. Então, o motorista, ao transitar pelas praças de pedágio, os veículos não vão mais passar pelas cancelas nas pistas centrais, e sim pelas pistas laterais, desviando da estrutura das praças pela direita. As pistas centrais onde ficam as cancelas terão o tráfego bloqueado em ambos os sentidos, para que os motoristas possam visualizar essa mudança, também deve ser instalada uma nova sinalização, inclusive antes da praça, para que os motoristas já tenham a atenção redobrada ao chegar às estruturas, já entendendo como vai funcionar a canalização do trânsito. Essa canalização, toda essa sinalização, deve ser feita pelas concessionárias, e aí a operação e a fiscalização vai ser feita pela Polícia Rodoviária Federal. Ô Cláudia, vamos aproveitar que você está aí, você fala justamente de qual é a função agora das concessionárias, das concessões e assim por diante. Agora tem uma situação preocupante, que desde o início isso é questionado, que é debatido, que é justamente como é que vai acontecer a assistência, por exemplo, a algum veículo, algum acidente que aconteça nas rodovias, porque primeiro quem ia atender justamente era a concessionária. Agora não tem mais essa concessionária. Liga para quem, Cláudia? Exatamente, Moraes. Olha, em caso de acidente, colisão sem vítima, e que a pista não fique totalmente obstruída, que o motorista possa fazer a retirada do veículo, ele mesmo deve fazer isso, sinalizar a pista, e se necessário, acionar um serviço de guicho particular. Esse serviço, como você disse, era todo feito pela concessionária, e agora, na ausência dela, então, o motorista precisa fazer, então, por conta própria. Nós também preparamos uma tela para explicar aos motoristas quem acionar em caso de acidente, em caso de falha mecânica. Em caso de problemas na pista, interrupções do tráfego e situações semelhantes, os usuários que estiverem nas rodovias federais, as chamadas BRs, podem ligar diretamente para o número 191, atendido pela Polícia Rodoviária Federal. Já os usuários que circularem pelas rodovias estaduais, as BRs, eles devem discar o número 198, que direciona para a Polícia Rodoviária Estadual. Já em caso de acidentes com vítimas, o usuário deve ligar para o número 193, que aciona, então, o corpo de bombeiros. Isso, tanto nas rodovias federais, quanto nas estaduais. E os atendimentos, então, serão realizados em parceria com o SAMU. Essa semana, nós conversamos com o inspetor da Polícia Federal, Ricardo Salgueiro, que explicou como que vai ser intensificado o policiamento na noite de hoje, já a preparação para a meia-noite mudar, então, todo o tráfego nas rodovias. Acompanhe na entrevista o que ele disse e como os motoristas devem proceder a partir da meia-noite de hoje. A partir das 21 horas, nossas equipes já estarão mobilizadas, esperando, aguardando a movimentação, os trabalhos de sinalização e adequação do fluxo. Hoje, com a concessionária, eles têm um veículo que chamam de Rota, que cada veículo desse, com um trabalhador, é responsável por 50 quilômetros de rodovia, um trecho bastante pequeno. E esse veículo fica rodando o tempo todo para lá e para cá, prestando auxílios aos usuários, acionando guincho para algum usuário que tem algum problema mecânico em seu veículo, recolhendo material que está sobre a pista, às vezes um pneu que estourou, soltou partes, uma peça, uma ferramenta. A Polícia Rodoviária Federal vai colocar nos primeiros dias, para avaliar a necessidade ou não, uma dupla que vai fazer também um trabalho de ronda no trecho, mas é claro, num trecho muito maior, friso. Não vai chegar nem perto do que hoje é feito pela concessionária de pedagens. Até porque eles têm um pessoal exclusivo para isso. Uma outra orientação importante, se envolveu num acidente, não tem vítimas, retire os veículos da pista. Mas não consegue remover o veículo da pista ou tem vítimas? Tanto pelo 191, a Polícia Rodoviária Federal vai estartar o chamamento aos órgãos que vão fazer esse socorro, ou também através do 193 do Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros também, através do SEAT, vai fazer o direcionamento. Você conferiu aí então a entrevista do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Salgueiro, explicando como que devem proceder os motoristas a partir da meia-noite de hoje. Além da Polícia Rodoviária Federal, também as forças de segurança serão intensificadas nas rodovias nesse período, principalmente agora no início, até que os motoristas se acostumem com a nova canalização do trânsito. Então deve receber reforço também de viaturas da Polícia Rodoviária Federal e todas as outras forças de segurança do Estado. Isso é uma garantia que foi divulgada hoje pelo governo estadual. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Cláudia, esclarecedora a sua participação. Tenha uma excelente noite. Portanto, a preocupação que fica, fica mais uma preocupação, né, Júlia, agora em relação, por exemplo, a gente tem dificuldade aqui na cidade para fazer algum contato telefônico. Agora imagina, nas rodovias, se acontecer um acidente, como é que a gente vai fazer esse contato com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Rodoviária Federal ou estadual, né? Porque há uma deficiência também no sistema de telefonia que é brincadeira, né? Com certeza, viu, Moraes? E olha só, às vezes dois minutos que você demora é o tempo de uma vida, né? Uma vida.